Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. 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 você se lembra galera, olha, caramba, olha, ali ó, azulzão, azulzão tá na mão, olha, deixa ver essa rabiola aqui, o que que é essa rabiola aqui, deixa eu ver, se é só rabiola, deixa eu ver, só rabiola, aí é só rabiola, aí nós tamo junto, ó, azulzão, é nóis, tá na frente, ó, azulzão, é nóis, ó, so rabiola, aí é nóis, ó, so rabiola, aí é nóis, ó, Carreira! Carreira! Ixi! Cadê, cadê, cadê? Sumiu! Ali, ó! Caramba! Ali, ó! Caramba, galera! Caramba, a árvore ali, ó! Ah, já era! Caramba! Deixa eu ver! Oh! Já consigo! Se dá, galera! Deixa eu ver! Quem sabe, né? Tá bem ali, ó! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Olha ali ó! Valhão! Caramba Caramba, galera Ali, ó Vamos pro caminhão Campeão, tô pegando pipa aqui, tá? Beleza, pode pegar Valeu, obrigado Valeu, valeu Beleza, obrigado Ai, ó Ai, galera Caramba O bucho, hein, galera Caramba Ai, ó Caramba Olha, chove E agora, chove Paca, ó Caramba Não, não, não. A terra é o queimada. Fui bem. Aí. Falei, galera, deixa eu ver, que eu puxa Falei, cara, não? Falei, se escapo, cara, não, galera Ah, meu Deus, Falei Deixa eu ver aqui Caramba, galera, peraí, meu Deus, mano Caramba, galera, não quer vir não Deixa eu ver Caramba, meu Droga Tô pertinho, galera Caramba, galera, você é louco Caramba, galera Caramba, cara Caramba Caramba Caramba, cara Caramba, cara Deixa eu enrolar aqui Deixa eu enrolar aqui, meu Deus Caramba, cara, cara Caramba, 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 cara Caramba Caramba, cara Caramba 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 Bora! Ei, mena! Bonito! eu peguei esse aqui mas não sei se gravou hein peguei esse aqui mas acho que não gravou não eu vi mano nossa eu vi e melhor só hello mano tá por eu trabalhei assim é nóis menor é nóis cachorro vai é nóis aí galera e aí o e caramba Oh! Ushi! Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, veio na minha vitrine, galera. Tchau, tchau. Eita, veio na minha vitrine. Eita, veio na minha vitrine. Eita, veio na minha vitrine. E aí Claro E aí E aí tá na mão aí galera aí ó Deus a pipas e fogos Deus a pipas e fogos aí galera é de longe hein tamo junto galera ó é nóis é nóis salve galera salve botei aqui galera ó rapaz foi que tem um pipa bem ali eu acho que é mesmo galera eu vou ali ó vou ali pegar parece que é mesmo hein galera acho que era mentira dele caraca aí tem mesmo galera caramba galera olha aqui é roda nele galera roda nele do Suzano mano haha mano como é que tem mesmo galera não é hein da hora hein galera será o passado é sem estresse é jogado galera caramba que da hora hein bonitinho pipa hein ó é isso aí galera roda nele roda nele tinha que deixar a moto ali que se eu for pra cá tô lascado e é isso tamo junto galera ó o H aqui na minha mão e é isso é mais é mais tamo junto o dano bom 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Puxa aí, galera, puxando. Deixa eu arrumar minha linha aqui. Galera, veio muito de longe, galera. Nem sei que lugar que é esse. Esse veio do Minhel Brada, galera. Meu Deus. Nem sobre eu tô, galera. Caramba, galera, tô louco. Hum, uma puta galinha. Caramba. Caramba. Pera aí, galera. Aí. Tira agora o cartão, galera. Pera aí, ó. Mano, meu Deus do céu. Aí, ó. Tira bem rapidinho, galera. Sério, é louco. Que resgate, galera. Pra vir lá do Minhel Brada. Tira. Tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira. Tira, não sei o shy. oi 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 para sim Isso é louco Pela mão, galera, é nóis Um abraço Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eita Não, perdoa, 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 desculpa Caraca Caramba, eu vi ali Eu só vi esse pedacinho Eu também Caramba Poxa Não, perdoa, perdoa Não, perdoa, perdoa Não, perdoa Não, perdoa A CIDADE NO BRASIL 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 oi 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 a oponência éOULINARELA olha aqui galera olha, adoro vamos galera meu deus tudo em galera oxi caramba deixa eu mostrar aqui galera de novo é um bicho galera agora é ruim é nóis galera é nóis 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 efe é nóis tem a saiyoui O que é isso? 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 O que é isso?